O coronavírus já chegou ao Brasil e só no estado de São Paulo, por enquanto, são quase 50 casos confirmados. O que não é motivo para pânico, tá pessoal? Mas como a doença alcançou um outro patamar, é importante que as pessoas saibam como agir. Por isso, hoje nós viemos à Unidade Básica de Saúde conversar com a chefe da Vigilância Sanitária de Santos, que vai dar todas as informações necessárias para que você saiba se prevenir do Covid-19. O principal é não criar pânico. A gente tem que ficar alerta, porque a doença do coronavírus está no Brasil e no estado de São Paulo. Então, em algum momento, ela vai chegar aqui na Baixada Santista. Mas não é para ter pânico. O que as pessoas devem fazer é evitar ambientes aglomerados, com bastante pessoas, deixar os ambientes arejados, as salas abertas, né? E fazer também a etiqueta respiratória, que é a lavagem das mãos com água e sabão, o uso do álcool em gel. E ao tossir ou espirrar, usar um lenço descartável e jogar fora, ou então usar a dobra do braço para fazer a tosse, né? Para tossir ou para espirrar. Esses são os principais aspectos. Evitar o contato do beijo, do abraço, do aperto de mão. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode tossir, pode espirrar e ela vai contaminar a mão. Então, você vai dar o aperto de mão e pode contaminar a outra pessoa. São hábitos de higiene muito básicos e que às vezes a gente esquece no dia a dia da nossa existência. São as pessoas imunodeprimidas, né? Crianças, mas principalmente os idosos. Porque o idoso, além dele ter uma imunidade baixa, ele tem o que a gente chama de comorbidades. É sempre uma doença associada. Uma diabetes, uma hipertensão, um problema pulmonar. Então, essas pessoas têm que ter um olhar mais específico e mais cuidadoso. Até o momento, nós temos 13 casos suspeitos. 12 em isolamento domiciliar e 1 em isolamento hospitalar, porque é um idoso de 89 anos, requer mais cuidados. Mas todos estão passando muito bem. Outro aspecto muito importante é a gente também desmistificar, né? E também desmentir algumas fake news, porque rola muita coisa na internet e nem tudo é verdade. Então, Ana Paula, quais são as maiores fake news que estão acontecendo por aí, que vocês também, que chegam aos ouvidos de vocês e que é bom as pessoas saberem o que é verdade e o que é mentira? Existem muitas fake news. Uma das últimas foi que o álcool em gel não faz nenhuma atividade, nenhuma ação. Isso é mentira, né? Porque o álcool em gel realmente, ele faz a proteção e é importante que seja utilizado. Então, falaram até que estão utilizando vinagre. O vinagre não mata o vírus do coronavírus, né? Então, não protege. Outra coisa que era tomar chá de erva doce, né? Que o chá de erva doce também iria combater o coronavírus. Isso é mentira, né? Tomar banho muito quente, porque também o vírus estaria morrendo, né? Então, essas fake news, elas só atrapalham o nosso trabalho e a gente solicita que a população não o faça, porque isso prejudica o andamento de todas as estratégias para cura ou para prevenção da doença. Obrigada, Ana Paula. E quem quiser pode acessar o portal da Prefeitura e os portais de órgãos oficiais da saúde para ter as informações corretas.